E aí galera do Beto TV de Japão Agora são meia noite e 20 E estamos indo agora buscar um pokémon Vamos a caça dos pokémon O verão também tá quente pra pôr Vamos ver se a gente pega alguma coisa Vamos lá Galera, vamos atrás dos pokémon aí Vê o que a gente consegue achar aí Só um louco mesmo pra ir nesse horário Pra buscar pokémon, né Vamos buscar as bolinhas primeiro Sendo esse horário pra pegar pokémon, velho Aí chegamos no ponto aqui agora Vamos pegar as bolinhas aqui Aí tipo aqui você roda aqui, ó Aí, ó Aí você as bolinhas Vou pegar uma bolinha Eu não sei o que que é isso daqui Esse lugar aqui, ó Que você vai aqui Onde você sobe de nível 5 Né? E aí você consegue fazer battle Fazer campeonato Battle é jogar contra os outros Agora eu vou ensinar Agora eu vou ensinar Como a gente vai pegar Chamar o pokémon mais perto da gente Aqui Beleza? Vou ensinar agora Então galera Pra chamar o pokémon Aperta aqui Você aperta esse botão aqui Aí você tem 30 minutos Você aperta aqui, ó Pra chamar o pokémon Perto de você Esse tem 30 segundos aqui, ó 30 minutos Tá vendo? 30 minutos aí Ele vai começar a aparecer Um monte de pokémon Aí a gente vai andando um pouquinho Pra ver o que vai aparecer de pokémon aqui Opa, apareceu um aqui Aqui, ó Aí Apareceu Você joga a bolinha Ó, ele não pegou Ó, ele pega de novo Ó, ele desviou Aí, agora pegou Hum, pegou Já tá Já tá Quer dizer que pegou Pegamos ele O popo Vamos andando Lembrando que nós temos 30 minutos Já se passaram 28 segundos 28 minutos Temos mais 27 27 minutos Vamos buscar pokémon Vamos buscar pokémon Então galera A gente já tá andando aqui A gente já tá andando aqui A gente já tem uns minutinhos E aqui Galera Esse é o ponto que eu falo Que onde a gente Tem que subir até o nível 5 É Tem que subir até o nível 5 Pra fazer battle Né Battle Pra fazer Luta, né Jogar os seus pokémon Contra os outros Tem que subir até o nível 5 Chegamos Chegamos nesse mesmo ponto Vamos rodar Ó, veio bolinha Veio ovo Ganhamos ovo também Ganhamos esse ovo Caramba, não aparece nem um pokémon Cara Eu nunca fiz battle Eu vou experimentar Fazer a primeira vez agora Vamos ver o que vai acontecer Puta, será que vai dar Cara Experimentar Vamos de... La fecha Revolver Go Battery Go Perdemos Não deu não Não deu não, cara O nível tá muito baixo Dos meus monstrinhos Pokémon Aí eu fugi Mas tem um aqui, ó Só que não dá pra pegar ele Tá muito perto Oxi Aí, ó Gente Vamos lá pegar ele Pega Olha Na primeira, velho Pegamos Pegamos Pega Pega Pegou Aí, cara Tô fazendo mais uma Google Battle Vamos ver Tão perdendo Ah, não vai conseguir ganhar Não Vai morrer Vamos Vamos ganhar Ganha 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 Vamos Mota Esse desgraçado Vai Pega ele Morre Tem mais um Agora vai Vamos lá Mais um Não dá, cara O nível desse cara aqui, ó Desse monstro É 337 E o meio é 70 Contra 72 É muito fraquinho Não dá O cara Muito forte Vai Mais um pouquinho Eu tenho mais alguns monstros Vamos Não deu Perdemos Vamos embora Vamos atrás Vamos aí Vamos aí Yeah A GoPro aqui, ó E o iPads aqui E vamos que Atrás dos Pokémon aí Os caras catando Pokémon também Ali, ó A gente tava ali agora Catando eles Pararam ali pra catar também A febre aqui no Japão Por causa desse Pokémon, véi É mole não Chegamos no mesmo ponto Vamos ver o que a gente pega Aqui Saiu o vinho Oh, saiu um ovo aí Agora vamos ver se nós achamos A gente tem mais nove minutos Pra achar um Mais Pokémon A gente vai ter que Andar cinco quilômetros Por quê? Pra colocar Quer ver, ó Vem aqui Você vem aqui Aperta esse botão E Roda aqui de lado Aí tem esse ovo aqui Que a gente ganhou, né Tem que andar cinco quilômetros Aí você andando cinco quilômetros Você vai colocar na cápsula Certo? Aí o Pokémon vai nascer Então a gente tem que andar cinco quilômetros Apareceu um Pokémon aqui, ó Tenta catar ele Olha ele ali Pegamos já Pegamos um Pokémon Não, não Mais um Esse cara tá passando aí na rua, velho Falando Esse cara é louco, mano Apareceu mais um Vamos lá Vamos lá pegar ele Ih, errou Aí, acertou Vamos lá Vamos andar Vamos ver se a gente consegue catar ele Ah, catamos Vai, cata ele Oxi, catou Catamos mais um Pokémon Vai, 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 vai Pegamos Pegamos mais um Tem que subir o nível deles agora, né O nível tá muito baixinho Já estamos chegando perto de mais um ponto Vamos ver se a gente consegue chegar aqui Vamos pegar Vamos ver Bolinha Saiu um negócio aqui que eu não sei o que é também Ainda Ganhamos Duas bolas Chegamos no final desse vídeo Catamos alguns Pokémon Aí se vocês gostaram desse vídeo Dê aquele like Compartilhe Se inscreva no canal Vamos colocar mais vídeos de Pokémon aí, beleza? Uma desde a madrugada Dois loucos saindo pra pegar Caçando Pokémon Os caras é louco, mano Me dê o joinha Falou, galera? Beleza Um abraço a todos Fico com Deus Já né? E aí E aí E aí Eu sou mais